E aí, ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu tô aqui pra um vídeo, cara, super especial, mas bem diferente do que o comumente eu trago aqui no canal, beleza? Eu tô fazendo aqui, galera, o vídeo do meu setup 2021. Todos os anos, a partir de agora, eu quero mostrar pra vocês a atualização, o que mudou, o que melhorou, o que continuou, o que eu mantive, beleza? Do meu setup. Lembrando que eu já fiz vídeos há muito tempo atrás, cara. Se você for ver o meu vídeo de setup de 2015, eu acho, que eu fiz, eu fui 2016, não lembro, eu tinha só um notebook, então muita coisa evoluiu desde já. Vou deixar os links que eu fiz dos vídeos que dá pra ver meu setup aqui na descrição, beleza? Então, galera, vamos lá pro meu setup. Então, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem tudo bonitinho, tudo certinho como que tá, como que ficou meu espaço, muito maneiro aí. Beleza, galera, coloquei a câmera aqui, cara, distante do meu S10, ele é bem bom, ele tem uma panorâmica bem alta, né, que a gente aumenta, daí vocês conseguem ver o espaço muito mais, porque na câmera fechada, vou mostrar pra vocês verem como ficaria, a câmera fechada ficaria exatamente assim, ó. Olha só que doideira. Então, eu vou acabar voltando pra daqui pra vocês conseguirem ver mais, tá? Então, aqui é o início, né? Seria essa plaquinha, teria aqui, proibido, esses três símbolos de proibido, tá? E aí, que nunca seria comida, né? Enfim, fumaça, enfim, cigarro e tudo mais, e animais, né? Cachorro aqui. E aqui seria um aviso, né? Por favor, não entrem sem ser convidado, obviamente, né? E tirem do seu calçado antes de entrar, galera. Porque aqui, basicamente, cara, eu só entro descalço ou de pantufo, que normalmente eu fico. Aqui, essa plaquinha foi eu que fiz. Aqui tem o Baby Yoda, tá? Tem o Luffy, tem o Stormtrooper, tem o Flash, tem o Capitão América. Olha só que maravilha que acontece de moto na hora que eu tô gravando o vídeo, né? E tem o Rio Candle aqui, por fim, tá? Então, aí aqui, nada de mais, uma porta comum, né? Aqui dentro, eu coloquei, né, uma plaquinha. Mantenha a porta fechada, justamente por causa... Então, deixa eu manter fechada justamente por causa daquele bichão ali, tá? E, só constando, eu estou de pantufa. Que essa pantufa que eu tô aqui, minha do Homem-Aranha, ela, basicamente, só fica aqui dentro, né? Eu não saio nunca com ela pra outro lugar. E, enfim, o local aqui tá bem limpinho, digamos assim. Aqui tem uma cadeira, tá? Pra alguém que alguma visita, que chegue e tudo mais pra se sentar. Aqui é a cadeira que eu fico, que vocês já conhecem do vídeo. Cadeira gamer muito boa, tá? Enfim, da Thunder X3, olha só. Ok? E aqui, basicamente, está o meu setup. Aqui tem o modem, o roteador da internet de fibra ótica, tá? Tudo desorganizado aqui, os fios. Eu tenho que fazer um cable management depois pra organizar tudo isso aqui. Aqui temos a softbox, tá? Que ilumina bastante agora os vídeos, ó. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Tenho que ligar aqui e tenho que ligar aqui também no transformador. Calma aí. Aí, ó. Ilumina bem o espaço e fica bem diferente. Inclusive, vou deixar acesa aqui agora, justamente, né? Pra vocês poderem ver melhor. Aqui em cima tem uma luz que eu controlo pelo celular. Tanto a cor quanto ela ligada e desligada, tá? E aqui, basicamente, é o meu PC. Aqui tem o no-break. Caso falte energia, ele mantenha o computador ligado por uns 30 minutos, mais ou menos, né? Eu já fiz um teste e tudo mais. E também já faltou energia. E realmente, ele conseguiu manter. Aqui tá o meu computador. Ó, esse é bem legal. Esse cooler aqui, né? Que ele é bem colorido. E eu consigo mudar a coloração dele nesse botão aqui, ó. Consigo fazer ele ficar nesse formato. Né? Mais dinâmico. Esse daqui que é mais branco. Tem os fixos também, né? Esse daqui ele fica mudando, né? Vermelho, verde e tudo mais. Tem outros tipos também. Como esse é bem maneiro esse daqui, né, galera? Olha só. Que irada. Esse daqui fica o oposto. E tem os fixos, né? Todo vermelho, todo verde. Todo azul. Branco, amarelo. Azul BB, né? Que era o que eu deixava antigamente. Enfim, tem realmente várias colorações aqui. Beleza? Não vou ficar mostrando todas. E aqui, né? A lateral dele é de acrílico. Deixa eu tirar aqui. Então você consegue ver tudo lá dentro também, né? Tudo RGB, tudo LED. Devido à questão do reflexo, né? Não tá dando pra ver bem. Mas no olho nu aqui, dá pra ver bem. Tá, galera? Que agora são os... Como eu falei aqui atrás, né? Nem quero mostrar isso, galera. Olha essa bagunça aqui. Vou fazer um cable management depois. Se você tem um vídeo no canal, vai ficar tudo maravilhoso, tá? Vai ficar sem fio nenhum aparecendo. Fazer uns buraquinhos, passar por debaixo da mesa. Aqui é o meu segundo monitor, que era o monitor que eu usava até pouco tempo atrás. Pouco menos aí de 30 dias, 45 dias. Aqui agora é o meu monitor principal. Esse daqui é o meu monitor. Ele tem 16 polegadas, se não me engano. Esse daqui tem 27. Então, muito maior. Muito mais bacana, tá? Aqui é o meu fone de ouvido da Edifier. Muito bom, cara. É o WBT800, tá? E aqui eu tenho o meu conjunto HyperX aí. O meu mouse da HyperX. Tá? O Bluesfire Surge RGB. Mouse maravilhoso. Nunca vi um mouse tão bom de pegar e de clicar quanto esse. É realmente muito gostoso e muito bonito também. Também eu coloco aqui pra ficar RGB. Aqui o meu teclado, tá? O da HyperX Alloy Core RGB. Muito maneiro. Eu coloquei nessas cores dela aí, mudando devagarzinho as seções, tá? E aqui é o meu microfone, o WBT800, junto com o pop filter e um braço articulado, beleza? Ali tem o meu controle de Xbox e algumas outras coisas. Agora, galera, vamos passar aqui pra prateleira, cara. Eita, bati aqui na cadeira. Vamos passar aqui pra prateleira. Muito, muito, muito maneiro, beleza? Eu tentei organizar aqui do jeito mais bonitinho que deu. E ficou basicamente assim. Bom, aqui tem o meu Goku, né? Com álcool em gel, certo? Passem álcool em gel, inclusive. Olha a minha máscara aqui. Opa, meu controle tá aqui. Controle do ar-condicionado. Deixa eu passar pra cá. Colocar ele no seu devido local, beleza? Enfim, Gokuzinho aqui. Um carrinho de madeira e tudo mais. Nada muito importante. Nessa prateleira aqui, cara, é bem maneiro. Tem aqui o R2-D2. O da Shiver, que são dois pendrives que eu tenho de 8GB, né? Cada um deles. E eu uso pra trabalho de faculdade, coisas assim, né? Arquivos pequenos. Aí tem aqui o Yoda do McDonald's, né? O Pikachu do McDonald's também. Aqui alguns Pokémon que eu tenho, ó. Mew, Mewtwo, Articuno, Lugia, né? Enfim, os Aptos, Moultrie, Blastoise, Wattoro, Squirtle, Blastoise... Blastoise não, é Charizard. Wheezing, né? Esqueço o nome das coisas às vezes. Enfim, o Execute, o Executor, o Puxarmander, o Naruto Modo Sanin e aqui o Horacee, tá? Aqui eu tô ainda organizando. Por enquanto, eu coloquei só um fone aqui, um baralho, né? Eu pego a vareta. Vou tirar depois aqui uns remédios pro nariz, mas enfim, não vem ao caso, né? Renite e alérgica quando ataca. Aqui coloquei algumas coisas, né? Aqui tem o jogo Jenga, que é aquele jogo que eu acho que todo mundo já viu, que você tem que tirar e colocar em cima e não deixar cair. Aqui um tabuleiro bem maneiro, cara. Ele tem vários jogos. Aqui é tipo Ludo, Dama, Xadrez. Tem tudo dentro dele aqui. Tem vários jogos realmente, bem maneiro. Aqui umas caixinhas, né? Da Action Figurinha do Goku e da Action Figurinha da Kaneki, que eu vou mostrar pra vocês em breve. Aqui temos a minha coleção de alguns mangás, barra livros, barra quadrinhos. Então aqui, por exemplo, tem a coleção de Made in Abyss, do volume 1 ao volume 8. Aqui tem a coleção de mangá de Bitun, né? Que já foi meu anime favorito, do volume 1 até o 23. São 26 volumes e o 26 tem dois. Tem o 26 Dark, que é o final Dark, e o final Light. Eu tenho que comprar ainda depois, mas realmente não estou encontrando pela internet. Aqui dois quadrinhos que eu comprei, que eu inclusive nem tirei ainda do plástico, né? Aqui é o Homem-Aranha Azul, maravilhoso, beleza? E aqui essa capa muito bonita. E aqui é o Homem-Aranha Ontologia, que conta as histórias mais marcantes do Aranha aí, tá? E aqui alguns outros livros, como por exemplo, o livro do Venom, o livro do Christian Figueiredo, o livro do Felipe Neto, livros de mitologia. Esse livro aqui também é muito... esse quadrinho, né? É muito irado, cara. É o quadrinho que conta a história do Stan Lee, né? É muito maneiro, tá? Me emocionei diversas vezes lendo um quadrinho, porque eu sou desses. Enfim, aí tem outros diversos aqui livros, né? Até o livro aqui, galera, que eu acho que toda criança deveria ler, que era o Pequeno Príncipe, né? Muito, 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 muito irado mesmo. Aqui nessa prateleira, nós temos aqui alguns bonequinhos, né? De Pokémon, daquelas máquinas de um real. Vários bonequinhos, na verdade. E aqui eu tenho algumas canecas. A caneca do Super-Homem, a caneca do Batman, do Capitão América, e a cabeça do Stormtrooper, que foi um vaso de pipoca no cinema. Aqui tem a minha plaquinha, que eu fiz há um tempo atrás, quando eu bati os 10 mil inscritos. E aqui a ocarina, cara. Tá aqui um instrumento que o Zelda usa. Aqui nessa prateleira, galera, eu tô com algumas cartas. E essas cartas eu tô vendendo, inclusive, tá? Eu fiz um vídeo da loja. Eu vou deixar o link na descrição também. Que se vocês clicarem, vocês podem adquirir essas cartas e outros produtos também, beleza? Tudo zero, galera, praticamente sem usado. Tá novo, 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 tá? Vários decks. Aqui é o deck do Yugi. Aqui é o deck do Mundo da Fantasia. Aqui mais um deck do Yugi original. Essa carta brilha. Aqui cartas do Dragon Ball. Cartas do Clash Royale, de Pokémon. De Yu-Gi-Oh! Aquelas cartas de miniaturazinhas. E de Boruto. Aqui tem dois livros do Homem-Aranha, que eu faço a anotação. Aqui em cima ainda tem muito pouca coisa, né? Só tem dois controles do Xbox e um controle aqui do PlayStation 2. Aqui tem uma capinha do Nescau. Eu achei bem interessante, né? Coloquei aqui, por ser do Barcelona. Aqui tem as caixas de diversos produtos meus. Tem o WBT-800, que foi o fone que eu falei pra vocês. Aqui a caixa da Alcarina. Do Chromecast pra TV. Do mouse, maravilhoso. A lâmpada inteligente ali. O S7 e o S10e, né? Que é o celular que eu tô filmando nesse vídeo. E o meu celular atual. Lá atrás também tem outros produtos. Tem, enfim, caixa do teclado e tudo mais. Mas não vou tirar lá porque, enfim, não faz sentido eu ficar mostrando pra vocês caixa. E aqui temos, né, uma seção de coisas, talvez, antigas, né? Ali era meu antigo HD, que queimou de 1TB. Ali minha antiga placa de vídeo, que não funciona direito, né? Ela começou a dar defeito no vídeo. Ali meu PlayStation 2 tá funcionando ainda perfeitamente, tá? Duas câmeras de Daily Vlog. Essa daqui, inclusive, se eu voltar a gravar Daily Vlog lá no meu canal secundário, eu vou gravar com ela. Ela que é uma câmera maravilhosa, beleza? Filma em 720p, 60 frames. E, cara, a qualidade do áudio dela também é muito boa. E ali é um webcam que eu usava antigamente, beleza? Mas que não uso. Inclusive, aqui também, galera, tem um controle do Xbox One, tá? Que eu jogo no PC. E aqui, galera, por fim, né? Temos ali o tripé, o lixozinho, tá? Pra jogar as coisinhas. E aqui temos, né, o menu de posters, que eu fiz aí até um vídeo sobre, né? O modelo final ficou dessa maneira aqui, tá? Ali tem os paíseszinhos, né? Enfim, muito maneiro, bandeiras e tudo mais. Brasil, Portugal, né? Japão, Estados Unidos e Islândia, tá? Ali temos jogos, né? Que representa jogos, seria pop. Aqui toca os satsus, que é Power Rangers. Seriados, séries, Deus se maravilhoso. Filmes, desenhos animados, animes, futebol ou esportes no geral. Mas, enfim, aqui tem o time do Barcelona de ouro, do ano 14 e 15, que ganhou tudo, tá? Música, beleza? E aqui, algumas personagens femininas que eu quis colocar, porque, cara, eu acho bem maneiro, tá? O que elas representam, né? Por exemplo, pra mim, a Arlequina da Margaret Robb ficou melhor do que a Arlequina dos quadrinhos, né? Eu falo dessa questão visual dela. Ficou muito mais bacana do que aquele chapéu de bobo da coxa que ela usava. Esses cabelos, essa parte rosa, essa parte azul. Enfim, eu realmente gostei demais. E, galera, no geral, esse é o meu setup atualmente. É aqui que eu estou gravando, beleza? Aqui tem, a gaveta tem algumas coisas, né? Que não vale, enfim, que não venha o caso mostrar, mas tem várias coisas de equipamentos, de fios, coisas que eu guardo ali pra caso eu precise, beleza? Rapidamente. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo trocar assim. Ah, consigo sim. Nunca tinha feito isso. Muito obrigado aí, galera, a vocês que assistiram, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo do setup. Até a próxima, cara. Comenta o que achou aqui. E é isso, galera. Valeu, falou, fui!